Oi pessoal! Tudo bem com vocês? Agora o vídeo de hoje é o que tem na minha... Vanda! Na boquinha! São só coisas... Gostosas! Só coisas gostosas, vamos lá? Sim! Botando a venda e sem tirar! Vai, primeira coisinha, não pode tirar, hein? Experimentem e falem o que é! Não tira! Carinha! Ah, isso! Carinha! Muito bem! Pode? Pode? Abre a boca! Não! Você gosta! Você gosta! Ah! A Helena acertou a paçoca! Era a paçoca! Não tira, carinha! Vocês acertaram então a carninha e a Helena acertou a paçoca, né? Então vamos lá! Próximo, não pode espiar! Feche o olho e segura a paçoca! Mão debaixo da almofada! Abre a boca! É bem gostoso! Vocês gostam! Não! É banana, Jorge! É bem ruim! Tá bem ruim? Você não gosta de banana? Tá muito gostosa! Tá muito gostosa! Vai lá! Próximo! Ai, tá aparecendo o olho! Abre a boca! O que que é? É chocolate! Chocolate! Isso! Muito bem! Tchau, pessoal! Deixe seu like! Se inscreve no canal! O Lucas vai ficar brabo que nós estamos cantando a música dele! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.